Além do referendo, também foram tratados outros 20 projetos numa maratona de votações da Câmara. Eu estou aqui com o presidente da Câmara, deputado Severino Cavalcante. Presidente, boa noite. Que dia, hein? Boa noite. É uma satisfação muito grande em que eu estou sentindo que a Câmara vai voltar à sua normalidade. Nós iremos votar matéria de suma importância para a população e, com isso, nós vamos dar uma nova impressão para o povo brasileiro de que a Câmara dos Deputados trabalha, trabalha e trabalha. O senhor pode adiantar alguns dos próximos projetos mais importantes que entrarão em votação no plenário? Temos vários projetos aí, inclusive a reforma tributária, que deverá ser votada dentro de pouco tempo. Temos o... a reforma tributária... A reforma política, né? A reforma política. Temos a... Não dá para poder, você vai ter paciência. Tudo bem? Fabiano!